No nosso canal, Vídeo Produções Puxa o meu boteiro, arrocha, arrocha, arrocha Vai! Arrocha, arrocha, arrocha O céu vai jogar, o brilho vai jogar O que tem mais fome, o brilho vai jogar A impede, a impede, a impede, a impede A impede, a impede, a impede, a impede Vai! Vídeo, porra, vídeo, porra! Vídeo, porra, vídeo, porra! Vídeo, porra, vídeo, porra! Travando tudo, Matiu, sei des! Ui, porra, dominei, Betinho! Puxa, massa, liu! Vai! 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 Sucesso no boteiro, a toto! Roca? Vídeo, porra, vídeo, porra, vô? Rarrocha, arrocha, arrocha Vai! Vídeo, porra! Marister, comececito, mar мат, dos paulhos Vai! Vai, 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 vai! Ahi, vai jujo, já, vai haver Vai! Vai, 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 vai! O que é isso? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vai Atendo! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Até borda! Vou porra! Punes, punes! Vem pra nos mais, essa aqui eu estou Sucesso pra sorrir Coacal! É o seu campeão Vão, vão! Ele vai me dar o meu cheiro assim Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL